Oi, tudo bem? O filme passa na sessão da tarde, Segurança de Shopping 2, que é um ótimo filme de comédia, eu acho muito engraçado esse filme. Ele é o segundo, o primeiro é muito bom também, Segurança de Shopping 2, eu vou passar na sessão da tarde. Esse filme é um filme americano de 2015, tem os atores famosos, Kevin James, famosos para o filme de comédia, como Gente Grande. É um filme muito bom, de Kevin James. Esse filme foi lançado a 17 de setembro de 2015, é um filme de comédia, Segurança de Shopping 2. Esse tem uma aprovação de 5% no site Hot Tomatoes, no site de crítica. Sinopse. Após o fracasso do seu casamento, Albright resolve aceitar um convite para uma conversão de segurança em Las Vegas, levando junto a sua filha adolescente, Mayra, no hotel. Ela acaba envolvendo com uma quadrilha de ladrões internacionais que pretendem roubar as obras de arte e exposição no hotel. Se você achou que em dois, é um filme. TP Fan, sonhos de filmes e sério. Até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu aprendi um pouco a fazer esse poder. Kamehameha. Nossa, esse é chamado Kamehameha. Vem homenagem ao Goku. Vem homenagem ao Goku. Dragon Ball. Eu sou muito fã dessa série. Anime, né? Anime... Kamehameha. A sul presente. O terrível caldo. Mim, nem agora vai me lutar. Kamehameha. Corre com o Bell, né? Corre com o Bell. Alei. A gente tá usando isso, velho, 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 velho. Vamos rolar. Tão... Falou! Que mal.